O corpo da idosa foi encontrado nesse lote que fica ao lado da casa onde ela morava com o filho. Rosália Teixeira Alves, de 65 anos, estava desaparecida há mais de 20 dias. A família chegou a procurar a polícia para informar sobre o desaparecimento da dona Rosália. Mas eles já desconfiavam do filho que morava com ela. Lindomar Teixeira Alves, de 46 anos, contava várias histórias diferentes e sempre entrava em contradição. Eu tinha feito umas perguntas para ele, os dados não concendiam com a dele. A gente teve uma viagem muito longa agora para tentar descobrir alguma coisa, se ela tinha ido para outro lugar. Em momento algum ele tocou no nome dela. A minha desconfiança em primeiro lugar era ele. A polícia encontrou o corpo da dona Rosália enterrado nesse buraco e coberto por folhas e palhas. Os bombeiros foram chamados para ajudar a desenterrar o corpo. A polícia teve uma ajuda muito importante para localizar o corpo da vítima. A ajuda foi dessa cadela aqui, que chama Kate. A cadela que encontrou o corpo, ela inicialmente encontrou onde o corpo estava enterrado. Essa cadela pertence. A família tinha uma convivência com a vítima. Uma roupa dela foi trazida até a cadela. Ela sentiu esse cheiro e logo depois saiu da casa e foi até esse lote. Eu estou com um neto aqui. Essa cadela conhecia a vítima muito bem. Sentia o cheiro dela? Sentia, né? Passou muito tempo com ela. Tinha um grande afeto com ela também. Era uma relação muito estreita, na verdade. Apesar de que não era tão continuada, né? Às vezes passava um tempo sem ver ela. Mas era muito, muito próxima com ela. Quando ela veio e a minha avó, antes de minha avó aparecer em casa, você já percebia que ela estava chegando, porque a reação dela mudava completamente. Agora, vocês ficaram surpresos com o corpo sendo encontrado ao lado da casa e a principal suspeita até agora sendo do filho que morava com ela? Sim, na questão do corpo, sim, foi uma surpresa bastante grande, né? Porque nós todos pensávamos que o corpo estava um pouco mais longe, né? E em questão à suspeita, quase toda a família já suspeitava, né? Porque ele contava umas histórias. Alguma vez ele contava uma história, depois contava outra. Então, eram coisas que tinham uma contradição muito grande entre uma história e a outra. Lindomar foi preso no momento em que o corpo foi encontrado. Para a polícia, ele contou que a mãe teria caído e, por medo, ele resolveu enterrá-la no lote ao lado da casa. Mas negou o crime. Quando ele foi preso em flagrante pelos policiais civis que se deslocaram até o local onde foi encontrado o corpo, ele negou inicialmente que tenha praticado o crime, negou que tenha ocultado o cadáver, mas na delegacia, quando nós o interrogamos novamente, ele confessou que ocultou o cadáver. Ele ainda não confessou o homicídio. Ele alega que ela caiu, bateu a cabeça, teve um afundamento craniano e ele ficou com medo e pegou o corpo e enterrou ele no lote aqui ao lado. Ainda segundo o delegado, o suspeito não tinha nenhuma passagem pela polícia. Tudo indica que Lindomar matou a mãe por causa de dinheiro, já que dona Rosália recebia alguns aluguéis de barracões que ficam nos fundos da casa. Já a família diz que o Lindomar nunca teve problemas com drogas e nem com coisas erradas e sempre mostrou ser um filho carinhoso com a mãe. Ele era muito tranquilo, uma pessoa muito boa, humilde, bondadosa, sempre tentava ajudar. Então é por isso que choca tanto, surpreende muito por essa questão, que ele tinha um grande amor também pela minha avó, ele era apaixonado nela, né? Então foi uma surpresa muito grande. Vizinhos e amigos de Lindomar, que preferiram não gravar a entrevista, contaram que ele apresentava sinais de problemas mentais. Música 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 Música